Notícias recentes apontam que o casamento de Michel Temer e Marcela Temer chegou ao fim. Segundo o jornalista Vicente Nunes do Correio Brasiliense, a ex-primeira-dama saiu de casa e levou consigo o filho do casal. O ex-presidente, de 81 anos, é casado com Marcela de 38, desde 2003. Ao programa de Amaury Jr. na RedeTV, o ex-presidente contou ter conhecido a moça em uma de suas campanhas a deputado federal. Segundo Marcela, Temer não a paquerou. Coube a ela inclusive, mandar um e-mail, e este e-mail foi o grande responsável pela aproximação. Michel e Marcela Temer possuem apenas um filho juntos, atualmente com 13 anos. De acordo com o jornalista, o ex-presidente da república estaria desolado. E amigos do casal confidenciaram que Marcela deixou uma carta descrevendo suas motivações para o término do relacionamento. Em breve traremos novidades. Obrigado por assistir. Inscreva-se no canal para receber notificações de novos vídeos.